Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai continuar fazendo construções geométricas, eu vou fazer mais uma construção geométrica bacana. E assim, um pouco diferente daquilo que a gente está fazendo até então. Porque agora eu falo qual é o problema, e aí eu vou construindo, 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 e chega no final, é óbvio que aquilo funciona, porque já está tudo justificado. Cada passo que eu vou fazer na construção, eu justifico que ela é verdadeira. Agora eu vou usar um método um pouco diferente. Eu vou descartar uma das condições que são pedidas, e vou mostrar como conseguir a solução a partir daquela solução que não levava em consideração o que tinha sido pedido no começo. Deixa eu enunciar o problema para você primeiro, para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu vou ter um triângulo ABC. Está aqui o triângulo ABC. E o exercício é construa um quadrado inscrito ao triângulo ABC. E aí, quadrado inscrito no triângulo, eu vou... é meio que uma licença aí que eu tenho que pedir, porque, na verdade, a inscrição pressupõe que os vértices, cada vértice pertence a um lado. E não vai acontecer. Se eu tivesse um vértice em cada lado, na verdade, eu teria só três vértices possíveis. Então, o que eu estou querendo dizer com o quadrado inscrito, vai ser um quadrado em que dois vértices consecutivos pertencem a um lado, e os outros dois pertencem aos outros dois lados. Então, é uma figura como essa daqui. Sendo que isso daqui vai ser um quadrado. Está certo? Bom, então, primeira coisa. Eu não vou me importar para a condição de todos os vértices estarem sobre os lados. Eu vou escolher um ponto qualquer. Vou chamar aqui de um ponto X. Vou pegar um ponto X aqui. e por X eu vou traçar uma perpendicular, que essa é uma perpendicular ao lado BC, que vai dar mais ou menos por aqui. E com esse segmento que encontra aqui o lado AB, eu vou desenhar o quadrado. Está bom? Então, eu vou pausar agora para fazer a construção para você poder acompanhar com o desenho. E já voltamos aí. Bom, o desenho está aqui, então. Eu tracei a perpendicular ABC passando por X, que é um ponto que eu escolhi ao acaso. Que eu escolhi aleatoriamente. Aí eu cortei o lado AB em W e com o tamanho XW eu fiz um quadrado. Todas essas construções são construções que a gente já fez. Então, eu não preciso descrever como é que foi feito. Você pode olhar as aulas anteriores e ver como é que você faz para construir um quadrado sabendo esse segmento. Você pode olhar as aulas anteriores e ver como é que eu faço para desenhar uma perpendicular passando por um ponto escolhido. Nesse caso, um ponto que pertence ao lado BC. Tá. Aí você vai dizer agora o seguinte, que essa solução não é a solução do problema que foi proposto. porque eu pedi que os quatro vértices do quadrado estivessem sobre os lados do triângulo. Tá. E o vértice Z, aqui eu peguei um X, Y, Z, W, o vértice Z não pertence ao lado do triângulo. Então, quer dizer, esse obviamente não é a solução daquilo que eu tinha pedido. Por outro lado, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou desenhar um segmento parte que passa por B e por Z. Assim, ó. Tá. Contém B e Z. E tomar esse ponto. Tá. Vou chamar esse ponto de M. Tá bom? Depois que eu determinei aqui o ponto M, tá, eu dei uma pausa e eu construí esse quadrilátero aqui que é o quadrilátero L, M, N, J. J, L, M, N. Tá. A minha afirmação é a seguinte, J, L, M, N é um quadrado, tá. Bom, e todos os vértices aqui, pela própria construção, tá. Todos os vértices estão sobre os lados do triângulo conforme eu tinha pedido. Só que, é, assim, eu fiz essa construção, mas nada foi justificado, eu disse que aquilo ali funciona, agora eu vou ter que, de alguma maneira, justificar isso, justificar por que aquilo lá é um quadrado e tem as condições que eu quero, tá. E eu vou fazer isso usando o meu conhecimento de geometria plana, ou seja, não vou usar técnicas de desenho geométrico, tá. Isso é um exercício de desenho geométrico, o exercício proposto era construir um quadrado, plano, tá, mas a justificativa toda é usando geometria plana. Pra isso, eu vou usar um pouco de semelhança de triângulos aí. Bom, justificando aí por que que L, M, J, L, M, N é um quadrado, tá. Primeira semelhança que eu vou ter, eu já escrevi aqui, o triângulo B, Y, Z é semelhante ao triângulo B, L, M. Vamos olhar aqui os triângulos aqui, B, Y, Z é esse triângulo aqui que é retângulo até, tá, vai ser semelhante a esse outro triângulo que também é retângulo, que aqui eu já tracei perpendicular, tracei perpendicular a essa, tá, então, isso aqui também é um ângulo reto. Então, ó, ângulo reto, ângulo reto, tá, e o ângulo, esse ângulozinho aqui comum. E aí, pelo caso, ângulo-ângulo, esses triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, vale essa proporção que eu escrevi aqui, tá, essa igualdade aqui que eu escrevi. Y, Z sobre L, M igual a B, Z sobre B, M. Tá certo? Então, eu guardo essa igualdade e agora eu vou para uma outra semelhança. Que semelhança é essa? Vou tomar esse triângulo aqui, esse triângulo, B, W, Z vai ser semelhante a B, M, M. Certo? Essa é paralela a essa, essa daqui é paralela a essa, então essas vezes são paralelas, aí eu já ganho a semelhança que eu queria. Tudo bem? É, e portanto vai valer a igualdade. W, Z sobre N, M igual a B, Z sobre B, M. E aí agora é só você olhar que a segunda parte da igualdade aqui, B, Z sobre B, M, tá, vai aparecer aqui também, B, Z sobre B, M. E aí se duas coisas são iguais a uma coisa, elas são iguais entre si. Tá, então eu vou poder afirmar que Y, Z sobre L, M é igual a W, Z sobre N, M. Certo? Só que se você olhar bem, o quadrado X, Y, Z, W, desculpa, a figura X, Y, Z, W é um quadrado, e se é um quadrado todos os seus lados são iguais. É Y, Z e W, Z Y, Z e W, Z são lados do quadrado, tá, então o que eu tenho é Y, Z igual a W, Z. Tá, então se duas frações são iguais e elas têm numeradores iguais, eu só posso concluir que os denominadores dessas frações são iguais, ou seja, que L, M é igual a N, M. Tá, e isso é suficiente para eu garantir que a minha figura é um quadrado. Por quê? Eu já tenho, eu já tenho que esse, essa J, L, M, N é um retângulo, tá, ele é um retângulo e esses lados aqui são iguais. esse lado é igual a esse porque eu acabei de provar que isso é verdade. Como isso é um paralelograma em particular, os lados opostos são iguais. Então, N, M já era igual a J, L, tá, e L, M já era igual a J, N. E aí, agora eu mostrei que isso é um quadrado. É um quadrado, tem os vértices sobre os lados, com aquela licença que eu pedi ali para usar a palavra inscrição, né, eu posso dizer que esse quadrado está inscrito no triângulo ABC conforme tinha proposto no problema. Tá bom? Até a próxima.